Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Vem ver o chão da minha casa pela primeira vez. É, ela não viu ainda. Vamos lá. Preparada? Eu vou mostrar a casa ou eu? Você. Vamos. Se eu não gostar, vai ficar tipo... Vamos lá. Três, dois... Estamos iniciando esse vlog agora para falar mais sobre obra. Eu vou dar uma passada lá para ver como é que está a obra porque já é uma nova semana que começa. E a sala está sendo finalizada. O chão da sala está sendo finalizado. Mas tem outras coisas que apareceram no meio que eu esqueci de mostrar para vocês. Pronto. Agora de máscara para ter aquele contato social. Vamos lá. Vamos ver a casa. Bom dia. Bom dia. E aí, cara? Tudo bom? Pode te filmar? Pode. Então, aqui está o André. Fazendo parte do piso. E aí, Sandra? Beleza? Beleza. Como é que está o trabalho? Está show. Está fluindo. Olha, ele está emaçando aqui o chão para acabar com isso aqui, olha. Com essas frestinhas. Que vai engolir o cimento queimado, se deixar. Então, ele tem um ar do trabalho aqui, olha. Sala toda e cozinha. Que cozinha toda. Isso aqui que eu esqueci de mostrar para vocês, porque eu até esqueci de falar para o André. Como vocês viram no plano, esse revestimento aqui vai ser outro. A gente resolveu retirar. Se você não viu como é que vai ser o planejamento, né? da obra aqui, que a arquiteta mandou para a gente, está no nosso vídeo anterior. Então, primeiro dia... O André já andou bem aqui. É bastante massa, né André? Bastante. É uma economia melhor, né? É. Economia é sempre bom, né? É bom, muito bom. Mas o valor dos materiais aumentaram muito. Caraca, é verdade. Se tem uma coisa que valorizou nessa obra, é valor de material de construção. Está tudo muito caro. É um absurdo. O saco de cimento que custava 25 a 28 reais, né André? Não. O saco que custava 20 passou a ser 28. Aí. E o que custava 15 a 16 reais passou a ser 22. É. Subiu muito. Até o cimento queimado, que custava uns 50, 60, foi para 80, né? Isso. Caraca, é um absurdo, gente. Mas tudo bem. A gente resolveu fazer a obra agora? É o que tem para hoje. Não, mas aí, depois que o André terminar aqui, eu filmo mais um pouco. Ele não deve terminar hoje. Esse vídeo é para mostrar o decorrer até a finalização. do chão. Então vai ser um vídeo um pouco longo. Talvez não para vocês, mas para mim que vou gravar uma semana inteira, vai ser bem longo. Vamos lá. Alguns dias se passaram, a obra deu uma atrasada por causa de material de construção. Então estamos aqui no dia 2, acho que eu nem posso entrar. André está aqui? Eu estou aqui. Pode entrar? Pode, mas dá quando eu já puder. Tá. Vou mostrar para vocês como é que está hoje. o André já fez um trabalho excepcional aqui tampando aquelas ranhuras que eu tinha falado. Ele já tampou tudo. Agora ele está lixando para ficar tudo lisinho para receber o cimento queimado. Você já vai lavar hoje, André? Processo de limpeza agora para poder receber o... O prime. O prime. O produto aderir ao chão. Sim. E aí ele vai dar uma lavadinha aqui no chão, tirar a lama. Nossa, mas já está... Está maneiro já. Olha. Está bem legal. Vamos ver aqui. Prontinho. O chão está limpo. E aí começamos a embossar aqui a parede e o morinho. Olha o André aí, ó. E aí está dando muito trabalho, André? Nada. Aqui eu estou aplicando dessa forma que a massa ela fica unânime. Depois a gente passa a desimpernadeira e ela fica certinha, lisinha, bonitinha. Fica de volta, hein? Ficou ali. Fica mais fácil nada da pessoa lixar. Ela não tem tanto trabalho. E aí E aí Último dia antes da gente terminar o chão da casa, da sala. Eu vou mostrar aqui pra vocês porque tá esse clima agora que é um pouco mais tenso porque precisa de velocidade de trabalho. Vou mostrar pra vocês. Ó, o André e o Diego estão colocando nivela rápida aqui no chão hoje. Tá agamado pra fazer o cenoto queimado. Eu não vou nem ficar muito aqui pra não atrapalhar eles. Cara, esse tipo de trabalho, de finalização de trabalho, precisa de muita concentração. Porque você precisa fazer o material e já ir espalhando. E aí tem esse rolo que ele passa no chão, que é o rolo por bolha, que é pra não ficar bolhas de ar por debaixo do piso, né? Cara, precisa de muita velocidade e eu nem vou ficar muito lá realmente pra eles se concentrarem. Vamos tocar aí o trabalho. Ai, que bom. Chegou o grande momento. Esse é o grande momento. Que o chão da nossa sala vai ser finalizado e a gente pode começar a arrumação da casa, pintura, tudo certinho. Ai, que felicidade. Últimos momentos. Tá tudo pronto aí, ó. O foco aqui tá bonito. Eita, acabamos. Fala, meu povo. Tudo bom com vocês? Vem ver o chão da minha casa pela primeira vez. É, ela não viu ainda. Uh, vamos lá. Preparada? Eu vou mostrar a casa ou eu? Você. Vamos. Se eu não gostar vai ficar tipo... Uh. Vamos, vamos. Vamos lá. Três. Dois. Eu tenho chão. Pode pisar? Pode. Tem certeza? Tem. Eu sempre tenho medo. Aí, ó. Lisinho. Ai, eu nem acredito que eu tenho chão. Eu vou dançar aqui. Eu tenho chão. Eu tenho chão. Gente, tá lindo. Calma, deixa eu mostrar. Agora eu mostro o chão. Aqui está o cimento queimado. Ainda sem a resina. Isso. Só o cimento. Mas cara, a gente já tem chão. Eu nem acredito que a gente tem o chão. Ó, aqui já tá embossado. Aqui também. E aí existe uma tinta de parede mesmo que é tinta com efeito de cimento queimado. Aí a gente tá em dúvida se a gente vai comprar essa tinta com efeito de cimento queimado ou o mesmo cinza que vai tá ali. A gente coloca aqui e aqui. Mais provável, né? Ele é muito lisinho. Muito gostosinho. Ai, gente. Olha, assim. Vou contar uma parada pra vocês, assim, do fundo do meu coração. A gente ficou uns dois anos com o chão estalando. Tá. Com o chão explodindo e viajando, trabalhando, sem tempo, sem nada. A gente não conseguia arrumar. E é muito estressante você morar numa casa que tá se destruindo e você não poder fazer nada. É. Seja financeiramente, seja por tempo, seja pelo motivo que for. É impossível você dormir em paz com a sua casa se destruindo, né? Eu acho que muita gente já passou por isso. Vou mostrar outra coisa. Ó, tá tendo ventania e chuva direto aqui. O teto fica caindo. Essa é mais uma das coisas que a gente precisa ajustar aqui nessa obra, né? Exato. Porque coloca em risco o tempo todo tudo. Ai, nem acredito. E sabe o que isso significa? Esse chão, o azulejo daqui, a gente ainda vai comprar essa semana pra ele poder colocar. Mas, cara, sabe o que esse chão aqui significa? É verdade. Que daqui a três dias, depois que ele terminar todo o processo de resina, a gente vai poder voltar pra nossa casa. Mesmo ainda sem pintar, porque é a gente que vai pintar tudo. Mas a gente vai voltar pra nossa casa. Para começar... Tudo bom, porta? Ainda bem que essas portas vão tudo sair. Para começar... Pode pisar também? Para começar a pintar o nosso escritório. Que agora eu olho pra ele assim e eu fico, nossa, quem é você? Nem gosto mais. Esses dias tem tido muita chuvinha, né? E a minha mesa vai ficar aqui, como vocês viram no projeto. Se você não viu o vídeo do projeto, eu vou deixar o link aqui na descrição. E juro, em todos os momentos que eu tava trabalhando lá embaixo, eu me imaginava aqui, sentadinha na minha mesa, com essa janela assim, ó, com aquela chuvinha caindo aqui e eu aqui. E eu me inspirava nessa visão pra ter criatividade pro meu trabalho durante a semana. Porque a melhor coisa que tem é você se sentir bem na sua casa. E eu consigo, de tanto que eu já tô visualizando o projeto, me sentir bem no projeto. Sabe? Tipo, eu já consigo me ver aqui trabalhando. Já consigo ver o panda aqui trabalhando. Já consigo ver aqui, ó, aquela parede com nichos e plantinhas. Ali a minha cadeirinha pra gente poder ler essa estante. Sua cadeirinha nada. A cadeirinha da Maria. Completamente reajustada. Aqui um painel bonito de madeira, televisão aqui. Eu já consigo ver tudo, sabe? Tão bom, cara. Saudades, né? De casa. Muito. Então, agora que a gente meio que já comprou o básico do que precisava aqui, a gente já comprou as tintas do escritório. Já. Semana que vem a gente vai comprar as tintas da sala. Porque a gente vai começar a pintar pelo escritório e a mobiliar o escritório. Depois que o escritório estiver pronto e a gente imagina que isso vai acontecer por conta dos móveis que tem que chegar, sei lá, no final de novembro, no máximo, né? Que a gente espera mais ou menos. Aí a gente começa a arrumar aqui. Então, primeiro pinta lá, depois pinta aqui. E aí a gente vai montar aquele painel de madeira lindo que tem aqui com várias coisas e tudo mais. E na prática, se você observar o projeto, né? É pouca coisa, né? Não é muita coisa. Então, eu acho, e aí tô jogando aqui toda a minha energia, que no Natal nós teremos nossa casa arrumada. Não o quarto, não o quarto, que a gente nem começou. Eu queria o final desse mês. Não, vamos botar metas realistas. Aquariano, vem aqui, segura na minha mão, vamos botar metas realistas. Pare de sonhar, pise no chão. Sou taurina, pisa no chão comigo aqui, terra sobre terra. O que que acontece? Final de novembro, escritório check. Final de dezembro, pro Natal, com árvore de Natal montada. Sala check. E aí a cozinha, gente, é depois da sala. É 2021. É, porque a cozinha tem uma mesa cara aqui de madeira, cadeiras caras aqui, tudo caro. Tem móvel novo pra comprar aqui, ó. Talvez a gente troque essa bancada aqui que tá no projeto e a gente achou legal trocar por uma de granito. Mas assim, o azulejo entra antes. O azulejo, tipo, o visualmente vai tá pronto. Claro. Os móveis que janeiro só, né? Vamos ser realistas aqui. Mas é de boa. E aí o quarto da Aquariana no que vem também. Fica pro início do ano. Cozinha, quarto do Aquariano e nosso quarto. Que aí nosso quarto é um processo que vai começar. O quarto é outra parada. É outro projeto. Nem entra nesse vídeo o nosso quarto. Não, é outro projeto, é outro projeto. Inclusive, vou ali ver o meu quarto. É. Tudo bom que está uma zona. Gente, vocês não tem noção. Cara, eu odeio essas portas agora. Gente, eu tô com uma saudade. A gente assistiu Bárbaros essa semana e eu só pensava como teria sido lindo assistir Bárbaros nessa televisão. Mas não foi, né? Enfim, olha, até que não tá com cheiro de guardada aqui. É a gente que tem cheiro de guardado. Eu fico com receio. É a gente que tem cheiro de guardado. Eu fico com receio. Que isso, Panda Mendes? Eu tô mofada? É isso que você quer dizer, Panda Mendes? Se tu dorme aqui e aí dá cheiro de guardado. Quando tu não dorme e não dá... Mas é porque a gente é produto orgânico. É, exato. Nada a ver. Enfim... Saudade do meu quartinho, cara. Mara. Essa bagunça. Olha, a gente tirou as portas dos armários tudo. Pra não morfar, que a gente ficou com medo. Morfar não, né? Não dá... Como é que fala? Cheiro de guardado, né? Quem mora em sítio aí sabe. Quem mora perto do mar também sabe. Enfim. Sabe esse colchão? Saudades. Sabe essa televisão? Saudades. Nossa. Ai, muitas saudades de tudo. Meus livros. Muitos livros. Enfim, é isso, né, amores? Saudades de casa. Calma, vai. Calma, deixa eu apagar a luz. Mais do que aprovado. Tô muito feliz. É realmente um chão gostosinho de andar. Ele é lisinho. Só pra tu ver, ó. Olha aí. Mostra. Mostra o rastro que tu deixou aí. Pô, mas é fácil de limpar, ó. Já tô feliz. Aqui. Aí. Olha só. Deixa eu fechar aqui direito. Olha só. Como que limpa fácil o chão? Mentira, tá tudo cagado. Enfim, Panda Mendes. Pois é. Estou com saudades da minha varandinha. Deu borboletas no estômago. Deu borboletas no estômago. Esse espelho vai sair daqui, gente. Vai. Maiara, já fica aqui ligada que eu quero levar esse espelho lá pro closet, tá? De alguma forma a gente trabalha ele lá. Mas é isso. Ai, nem acredito. Nem acredito que essa casa vai ficar bonitinha. Que vai ficar do jeito que a gente sonhou. Ai, meu amor. Eu... É isso, né? Muito feliz. Um abraço. Tiriri. Vocês estão vendo a parede enquanto a gente se abraça. É isso, né? É. Obrigada a todo mundo que assistiu. Mais um diário de obra do chão. Check. Próxima semana? O que a gente vai fazer, Panda Mendes? Próxima semana a gente vai montar, pintar o escritório. A gente volta pra casa. Será? Sim. Estamos aqui ó, na torcida pra conseguir voltar pra casa na próxima semana. Torcendo pra pelo menos a gente conseguir estar aqui enquanto pinta, sabe? Essa é uma meta que a gente tem. Até porque queremos voltar a nossa rotina de estar aqui em cima. Arrumando nossas coisas com calma. e nos inspirando com o projeto estando aqui dentro de casa. Então acompanhem aí os próximos dias. E a nossa tomada de decisão. Cris e Panda? Tan tan tan. Os pintores. Voltarão ou não para as suas casas? Tan tan tan. Na próxima semana? Tan tan tan. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Tan tan tan. Beijo. Tchau. Tchau.